e já fala galera beleza hoje eu tô trazendo um vídeo um pouco diferente que vocês estão acostumados de ver nesse canal lindo maravilhoso hoje eu vou te tá trazendo aqui um vídeo com o meu amigo Mateus Cifador, Mateus dá um salve aí. Salve galera, tudo bem? Então eu tipo, você tá falando, como é que você fez essa gambiarra de ele tá falando com você? Depois eu explico pra vocês, mas o que importa é o vídeo. Hoje eu vou tá falando sobre o evento que está aqui nesse Dragon City, dois eventos que eu não tinha percebido que tinha dois eventos, então esse evento aqui é muito bom, foque nele, que você pode ganhar um dragão vampiro, Mateus, é isso mesmo? Não, pode ganhar dois titãs, o titã da água e o de terra. Tá, eu pensei que era pra ganhar um dragão tipo, como posso dizer, um dragão vampiro, acho que é no próximo evento. Então a gente vai tá falando sobre, ah, é, tipo, a gente vai tá falando sobre, como posso dizer, tipo, a gente vai tá falando sobre o caminho, tá bom? Mas você pode explicar aí pra gente como é que vai ser o caminho aí? Os caminhos são, é, são bem simples, é, é, aqui, é, quando você vai baixar o mapa, lá embaixo, no, na imagem, aparece um total de, ou aqui no, é, no primeiro dragão. O total de pegar esse dragão é 750 fichas, e se juntar, você pode, você gasta pegar esse dragão, aí o resto, o segundo aqui é o Vale Rale, que você pega, que já é 2.588, e vai aumentando pros dragões, é, pelos calendários. E aí, tem os, os dragões, esses caminhos aqui, todos os caminhos, você postou um, um baú, o baú do evento, que é o, os baús principais, que é o baú de água e o de terra, que vai estar falando gemas, comida e, e fragmentos. Pode vir de 3 a 10. Se você conseguir 50 de cada, você pode conseguir, você vai conseguir 40 ou 120 esferas de um titã, ou de água, ou de terra, beleza? Então, foquem nos baús e nos dragões também, beleza? Então... Então, galera, ele explicou como é que vai funcionar os baús de água, eu peguei o primeiro fragmento de água, mas eu, eu não sei se eu vou conseguir, eu vou entrar no evento aqui, só pra ver. Ô, Matheus, você tá com quantas moedas aí? Fala, fala pro pessoal. Eu tô com quantas moedas? É. Mais dois mil. Dois mil? Eu tô com... Mil, eu tô com mil, duzentos e, duzentos e alguma coisa, mas eu acho que eu não vou focar muito nesse evento não, eu vou focar mais no... Não sei no que, no que eu vou focar, mas eu vou tentar focar nos dragões, nesse dragões aqui, ó. Dragão, gênio, ciclone. Ciclone. Vou focar nesse dragão, esse dragão aqui, muito bonito. Então, galera, esse... Esse aqui não foi o vídeo. Ah, e também vai ter um novo dragão, que é o dragão lendário. Eu vou colocar aí na tela, na edição. Aí ele é muito bonito, tipo, os elementos dele. Eu não me lembro quais os elementos dele. Matheus, você lembra quais os elementos desse dragão aí? Que... Aquele dragão que tem o elemento alma, você sabe qual os elementos dele? Ah, o dragão da cor da heróica? É. Ah, o dragão nebuloso nobre e possivelmente alma, luz, lendário e puro. Sim, galera, esse dragão é muito bom. Muito bom mesmo. Eu vou tentar correr agora. Agora, esse aí eu vou ganhar, mano. Esse aí eu vou falar. Eu vou ganhar essa cor da heróica. Vou ficar com fogo nos olhos pra eu conseguir essa cor da heróica. Então, deixa eu ver aqui os meus minutos aqui da... Do negócio aqui. Beleza. Galera, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. É, o vídeo foi um pouquinho curto, né? Dizendo, digamos assim, né? Tipo, se você quiser entrar no Discord do Matheus, vai lá no Discord do Matheus lá. É, Matheus Sinfador. Ele bateu 300 inscritos. Então, vamos ajudar ele a bater 400 inscritos. Beleza? Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like. Se gostou, dá um like. Muito obrigado. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações. Muito obrigado. Passa o meu canal do Matheus. Vou deixar o link na descrição. E eu vou deixar o link do mapa. Tá bom? Muito obrigado, galera. Partiu. Falou. Dá um tchau aí, Matheus. Tchau. Pronto. Falou-se.